bora, 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 bora meu povo hoje é dia de pescaria aqui na casa de Zoinho ó a Zoinho já está aqui ó você pega um peixe hoje? pega doutor Igor está aqui também Renivado descobre coisa nesse canto daqui a pouquinho tem pirão de peixe para nós né Igor com certeza, com certeza toca uma armada aí e sacudir a viola bora descer para lá? bora descer para a boca d'água aí galera ó e é peixe pegadinha aqui no açude ó olha lá o pescador lá ó ô Bico, será que um tantinho de tilápia desse aqui dá para vinte comer? dá até mais é? dá até mais então tá bom, dá Renivado? vai comer ele, tô fora é doido tchô tchô, daqui a pouco tem pirões eu estou botando ele é moçada estamos aqui já no acampamento aqui onde a gente vai fazer o pirão tchô Bahia o espetáculo vai começar da estádio eu comecei a cortar o tempero aqui agora vou filmar aqui eu cortando um temperinho para daqui a pouquinho tem pirão olha o peixe aí ó aqui não é peixe comprado não, aqui é peixe pegado na fazenda na hora centradozinho aqui numa escola centradozinho aqui tomando um chup chupzinho que zói trouxe mandei trazer cinco latas e trouxe um pacote, o homem é bom o homem é bom eu queria ser o cinegrafista vou virar aqui já tá filmando? tá filma essa mulher igual ela aqui trabalha todo mundo vou cortar o tomatinho aqui e o negócio que quem faz é nóis nunca gostou de botar ninguém para fazer nada não né Igor? na hora que tiver cozinhado eu vou aqui ó é pimentinha de horde é pimentinha de horde até chegar os horde dos trabalhos de roça que tem o melhor que eu acho é esse aqui ó cortar tempero, fazer pirão, comer peixe essa é uma velha história de uma flor e um beija-flor que me deixou depois voou ai que lugar que todo mundo quer estar nesse momento a ricaria aqui na boca da água fui criado onde a gente gravou um dvd que graças a deus fez o nome da dupla até hoje tá no Brasil aí gente vocês todos cheios da rapaz o revigo da parada aí bolinha né olha aqui olha é ouro é marcada toda semana uma pegada dessa né é bom demais é bom hein essa barriga é tua de homem ou de mulher? é minha é de que? agora eu vi que tá grávido de dois caras tá grávido é? ei eu perguntei a Bico se um tanto de pilata desse da rapazinha que comê ele disse até mais tu tem que pegar uma tu tem que pegar uma lasca de pau maior ai Bico pega ai ó pega o que Rivaldo? eu perguntei uma lasca de pau grande puxa essa lasca de pau grande ai Bico e bota oi Aníbal tu entende de de caça também ou só de pêsseca? não sério mesmo caçou muito vem cá nem vareira de paca e tatu caminha dentro lá de Bico lá não tô vareira de paca e tatu caminha dentro eepa né no ar eu tô com uma dano 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 A gente vai fazer um quarto lá pra tu reborcar o quarto de Wesley, Eduardo Ele vai levantar os quartos e eu a gente já Pronto É, Eduardo, é sério, eu pensei que tu entendia de caça, caralho Tu sabe que hora que tá tu caminha dentro, não? Bota mais uns pau forte, diga E aí, filma a chegada de zoinho, zoinho, tá? É, filma a joinha aí, ó Bota Filma a chegada de zoinho aí, ó Olha a zoinha aí, chegando aí Foi buscar o que faltava pra pescaria, ó No diário, pai, essa é o lado sem freio, hein? Ei, fala aí, Biga, pra pegar o que, um ar-láspio, né? Vou pegar um ar-láspio de pau grande ali, ó Chegou agora Não fique nervosa não, mulher Chegando aqui um ollie, né? Pra retear as cozinhas E até os quartos de Renivaldo Hoje vai te lasquei Tá chupando maluco? Eita Aí sim O alimento tá aí Vou botar dentro do peixe aí Agora vou dar uma pausada Chegou Fala, meu povo Aí, o tempero já tá no fogo O tempero já tá no fogo Ô, Renivaldo Oi? Você vai acertar fazer isso aí, mais bico Que não tem dificuldade nenhuma As tilápias você corta no meio E bota dentro E a traída você corta nas quatro partes Lá no bico Encheu os infernos, hein? Encheu em fogo Fui visitar o sertão Eu nasci e me criei Achei muito diferente Parei um pouco e pensei Em vez de eu ter alegria Senti saudade e chorei Chegando lá não achei Nada que eu tinha deixado Botei a culpa no tempo Por ter sido encarregado Em destruir as origens No sertão que eu fui criado Fiquei um mencionado Com tanta transformação Em uma mesa moderna Vi uma televisão Num lugar do oratório Que mãe reza a oração Só em um eu tomei desequilibrado Da situada, né? Tem um baixão aí Porque esse baixinho Paideio também É meio complicado É, porque o negócio Nós não ensaiou mais nunca A verdade é essa Mas quem sabe Não esquece Pelo menos um taquinho Um trechinho Nós não esquece não Estamos aqui Tem outra boa Eu aprendi agora Tem um que faz mais igual Que eu achei bom Eu não sei não Os prazeres do vaqueiro É quando tá bem empregado Em uma fazenda boa Ganhando um bom ordenado Ele trabalha contente Satisfeita e sorridente Vela a fazenda e o gado O vaqueiro preparado Que estima a profissão Levanta cedo do dia Tira leite e faz ração Vela bem de sua tenda Faz de tudo na fazenda Pra dar gosto a seu patrão O vaqueiro do gibão Trabalhador e pacato Veste seu terno de couro De bandeira e sapato Toma café com o cuscum E confia em Jesus Vai pegar um boi no mato Deus não me abandone Nessa hora por favor Cuide de mim Me entrega a paz Devolva o amor Não deixe o ódio Invadir meu coração Deus Eu encontrei uma ladeira Pra subir Sem sua ajuda Tenho medo de cair E o Senhor pode segurar Na minha mão Não quero mais Sofrer assim Peço que Deus Ore por mim Sigo Agora roé o fogo Isso é roé o fogo Meu amigo Isso aí o avoiador Roé o fogo Canto seis cantos Senão mais não conta Desde muito pequenino Cumprindo um belo destino Que me deu nosso Senhor Eu nasci pra ser vaqueiro Sou mais forte brasileiro Só não invejo dinheiro Nem diplomas de doutor Sei que o doutor tem riqueza E é tratado com franqueza Tem posição Tem beleza Tem cartas Tem anelão Tem casas grandes Jeitosas E outras coisas preciosas Só não goza Quanto goza Um vaqueiro No sertão Olha como é que está aí O peixe lá no fogo Olha meu povo Levo o jurema de embrulho Gosto de ver o barulho De um barbatão a correr Pedra no casco rolando Gaios de pau Gaios de pau estalando E o vaqueiro atrás gritando Sem o perigo temer Viver do curral pra o mato Sou correto e suizado Por falta de zelo ou trato Nenhum bezerro morreu E quem me vê trabalhando Da bezerra mar cuidando Fica até imaginando Que o dono do gado é ele E quem me vê trabalhando Da bezerra mar cuidando Essa é a barreira de quantos meninos É de quantos homens Nasci pra ser engenheiro Mas meu destino mudou Minha vida é de vaqueiro Agradeço ao criador É dele que eu tenho fé E por causa de uma mulher Me entordei um trovador Mas tudo isso Por causa de uma mulher Olha meu povo Olha o bicho cozido E aqui agora eu vou fazer O pirão aqui do cardo Aqui viu E coiando aí pra vocês verem Como é um pirão de peixe Pirão de peixe Natural Sem Sem muita frescura Tá vendo tudo aí E o peixe é morto ainda Pra acabar com as caras Como que é rapaz E o peixe é morto né velho É Não pode comer isso Não nasce lá É Agora é só agir viu O bicho já ficou pronto Aprovou Igor? Primeiro e segundo É mesmo Rapaz Que posição E a pimenta Já botou? Aqui Agora É mesmo Aqui ó Aí virar até no peio Como é que o trabalho aqui ó O Igor já sabe cortar uma pimenta Na verdade é da prata Tu gostou desse negócio aí Irmão? Vou tirar ele Vai te lasquei O pirão tá especiado Será que esse pirão Tô com a vinte e comer? O pirão tá especiado Galera a gente já tá aqui Comendo o pirão Na verdade Já tá terminando o pirão já Finalizando Finalizando Agora Zoyinho me apareceu aqui Com o diabo do jogo de bola E aí agora Diz que quer fazer um jogo de bola aí Diz que toca Descala aí Zoyinho Como é esse jogo aí Rapaz O jogo vai ser assim ó Só vai entrar no jogo Eu Igor Wesley E Pi Pi é esse aqui né? É Pi é esse galego Aí Igor vai começar A bola Igor vai começar com a bola Aí Igor vai tocar a bola pra mim Eu toco a bola pra Pi E pitoca pra Wesley Aí eu faço o gol Vai tomar no teu inferno Por que não faz o jogo ao contrário? Não Porque já foi escalado Pitoca pra Zoyinho Pitoca pra outra Pitoca só pra mim Já foi escalado assim Quer dizer que eu faço o pirão Faço tudo e pitoca pra mim ainda Vai tomar no teu inferno Pitoca Ô gente Tá tudo muito bom Tudo muito lindo Agora a pimenta minha acabou Tá espiciado tá Igor que pimenta do relâmpa é essa Aí eu mandei Viu Tá Renivaldo Topi E aí Tu não se acabou na pimenta não? Rapaz quase me lasco Ó tô arrombado Bigo tá morrendo ali ó É porque não quer assumir Olha pra cá Bico E fala que não tá ardendo Quem gosta de pó é macaco no relâmpa Tardendo não é? Então a Pitú já comeu teu laibo todo Tu não sente mais nada Oi Zoyinho Tu acha o que é da pimenta aí? Rapaz a pimenta é braba Pimenta é do cabronco É melhor jogar bola Não Jogar bola Se mudar a escalação do time Ele vai começar jogando é eu Nós vai botar Renivaldo no gol Não Que aí ele pega as bolas tudo Pra não ficar fora Pra pegar as bolas tudo